E aí pessoal que acompanha aqui o canal Faça Você Mesmo Tô aqui fazendo a limpeza do meu carro E descobri que dava pra fazer um vídeo interessante pra vocês Com umas dicas de limpeza Que as vezes passam despercebidas Quando a gente tá fazendo a limpeza do carro Principalmente pra quem tem carro com interior forrado em couro Como esse aqui Porque o que que acontece Geralmente a gente passa um paninho úmido Uma coisa assim nesse sentido E acha que o banco tá limpo né Então eu vou dar dicas pra vocês aí De limpeza assim Principalmente pra quem tem banco de couro Né É Aqui no console do carro aqui também Essa parte do console aqui Tem umas partes aqui que o console parece que tá limpo Mas na verdade não tá Vou mostrar pra vocês no console E no painel de instrumentos ali Vou mostrar pra vocês que as vezes a gente passa um pano E acha que tá limpo Mas dá pra ficar melhor Então observem aí as dicas que eu vou dar No decorrer do vídeo Então gente Não reparem se o vídeo fica meio balançado Porque eu tô segurando a câmera com a mão E fazendo o serviço com a outra Então a gente pega o banco de couro O que que a gente normalmente faz A gente pega Passa um pano úmido No banco todo Certo Desse jeito assim Normalmente faz assim Pra tirar a poeira Certo Aí você acha que o banco tá limpo né Mas não senhor Eu vou mostrar pra vocês agora Aonde que a sujeira fica escondida Aqui no banco Tá vendo O banco parece que Tá todo limpinho né Mas Eu vou mostrar pra vocês agora Tem muita sujeira Escondida aí Então pra mostrar as sujeiras Que estão escondidas aqui A gente vai precisar de escovinhas Você pode usar uma escova de dente Eu não tenho aqui escova de dente Uma escovinha dessa aqui De lavar unha Ou dessa daqui Ou dessa daqui Tanto faz O negócio é que a escova tem as cerdas Um pouco duras Pra gente poder Escovar os cantinhos do banco Então eu vou mostrar pra vocês O quanto de sujeira que sai Se a gente escovar Essas frestas Do banco Com essas escovinhas Você pega Escova bem nas frestas Desse jeito assim Eu vou fazer só um pedaço aqui Pra mostrar pra vocês Pro vídeo Até pro vídeo não ficar muito longo Pronto Agora que eu escovei Vou tentar chegar a câmera perto Pra vocês poderem ver Olha quanta sujeira Tem Escondida Nas frestas do banco Tá vendo? Isso aqui é sujeira Tá vendo? Olha Sujeira Fica sujo na nossa mão Não sei se tá dando pra ver no vídeo Esses pontinhos brancos aqui Muita sujeira Tipo areia Poeira Olha aqui Aqui que dá pra ver bem Que vai acumulando no banco Tá vendo aqui? A gente escova E solta um monte de sujeira Esse aqui é o banco de trás Que nem fica tão sujo Porque usa pouco No banco do motorista Sai muita sujeira Que é o banco que usa sempre Aí agora Que você já deu uma escovadinha A gente pega E passa um aspirador de pó Aqui pra pegar Essa poeira Você repete esse procedimento Umas duas vezes Ou até parar de sair Sujeira escondida Pronto Eu escovei bem E agora eu vou usar o aspirador de pó Então é isso Aqui a parte do banco A dica que eu queria dar era essa Depois que você fizer essa limpeza profunda Aqui nas frestas Você pode usar um hidratante Pro couro Da sua preferência Essa parte eu não vou mostrar não Que é só pegar um produtinho Passar com a esponjinha Eu acho que não tem necessidade A dica aqui era Mostrar a sujeira escondida Que fica nas frestas do banco Aqui Agora vamos pra algumas outras dicas No console central No painel Pra vocês poderem ver aí Que o carro de vocês Parece que tá limpo Mas realmente não está E aí